Olá meus amigos do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta segunda-feira dia 18 de outubro de 2021, estamos com 15 palpites para esta segunda e lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e lembrando que no final do vídeo também teremos os nossos bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1, mais de 2 gols e meio na partida ou fora para ganhar? Probabilidade 3x1 fora e vamos para jogo 2, menos de 3 gols e meio na partida ou casa para ganhar? Probabilidade 2x0 casa E vamos para jogo 3, mais de 1 gol e meio na partida ou ambas equipes marcam? Probabilidade 2x1 fora E vamos para jogo 4, mais de 1 gol e meio na partida ou casa com empate? Probabilidade 2x0 casa E vamos para jogo 5, mais de 2 gols e meio na partida ou casa com empate? Probabilidade 2x2 E vamos para jogo 6, mais de 1 gol e meio na partida ou casa para ganhar? Probabilidade 2x0 casa E vamos para jogo 7, mais de 1 gol e meio na partida ou casa com empate? Probabilidade 2x1 casa E vamos para jogo 8, mais de 2 gols e meio na partida ou fora para ganhar? Probabilidade 3x1 fora E vamos para jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida ou casa com empate? Probabilidade 2x1 fora E vamos para jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida ou casa para ganhar? Probabilidade 2x0 casa E vamos para jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida ou casa para ganhar? Probabilidade 2x0 casa E vamos para jogo 10, mais de 1 gol e meio na partida ou fora com empate? Probabilidade 2x1 fora fora, e vamos para, jogo 11, menos de 3 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 12, menos de 2 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 1x0 casa, e vamos para, jogo 13, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 14, mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 15, menos de 3 gols e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x0 casa, agora fiquem com os bilhetes prontos. e vamos para, jogo 15, menos de 3 gols, e vamos para, jogo 15, menos de 3 gols, e vamos para, jogo 15, menos de 3 gols, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.